Bom dia gente, seu amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez Gente, eu estou tirando um tempinho mais aqui na minha mesa Vocês estão vendo essa bagunça toda porque eu estou trabalhando Porque como eu falei em vídeos anteriores Muita gente tem pedido sobre o ventilador Domina E eu vou repassar para vocês Aqui ela tem uma Uma plaqueta aqui que a gente pode se guiar No entanto tem muita gente que não sabe fazer leituras Para quem pega esse aparelho aqui Aqui está bastante nítido Eu sempre corto aqueles segundos que passam para ficar nítido Para vocês verem aqui a plaqueta Como eu falei, nem sempre a pessoa pegando essa plaqueta aqui consegue ler Esse diagrama que na verdade não é nem sequer um diagrama Somente mostra quais são os fios que são ligados Os no outro Por exemplo, aqui você vê aqui que Antes da rede começar porque eu vou fazer no caderno Você já vê aqui que em 220 Um fio da rede vai entrar no marrom E o outro fio vai entrar no amarelo aqui 220 isso aqui é um fio de entrada Esse aqui é o outro Um entrou no marrom O outro entrou no amarelo O mesmo amarelo que pegou o cabo da rede Ele também está pegando já um dos cabos do capacitor Quando você está vendo aqui Aí você vê aqui que vai sobrar um fechamento aqui para amarelo Para marrom aliás e azul Note que o marrom também já está aqui Você tem dois fios marrons E você vai ter um outro fechamento que é entre branco e laranja Pronto, e o vermelho aqui já mostra que é vermelho Está ligado no capacitor Nada liga nele, somente o capacitor Se você vier para 110 aqui Então você vai ver que da mesma forma A entrada aqui está no marrom A outra entrada aqui está no amarelo E no branco Amarelo e branco Veja que aqui foi apenas no amarelo Aqui já é amarelo e branco O capacitor também está ligado no mesmo fio E depois o vermelho aqui que está ligado apenas no capacitor Aí você vai notar que a rede aqui que estava ligada no marrom O marrom também vai aparecer aqui Marrom, laranja e azul Marrom, laranja e azul Fez um pezinho de galinha aqui os três fios juntos Isolou, pronto Então para 220 É a entrada no marrom É a entrada no branco Aí faz um Um, dois Dois fechamentos com três fios Que é a entrada da rede Que ninguém sabe a cor Pode ser preto Que vai ligar no amarelo No branco E no capacitor Serão quatro fios no fechamento só E aqui no meio aqui Marrom Com laranja e azul Agora eu quero Eu quero que vocês entendam Como é que isso aqui funciona Só que eu vou fazer Só que eu vou fazer desenhando Mas antes eu vou mostrar para vocês Aqui são sete fios São sete fios, né? São sete, Roberto Então você já pode separar até isso aqui Esses dois marrons aqui É a entrada A entrada do protetor térmico Vocês podem ver que a rede Entrou, foi no marrom E depois o marrom aparece de novo Ligando no azul Então isso aqui é a entrada Do fio da rede De um lado ou de outro E o outro lado que sai aqui Ele vai estar ligando no azul Seja em 110 ou em 220 Ele vai estar ligando no azul O amarelo Vai estar sempre recebendo Corrente do outro lado aqui E Seja em 110 ou 220 Ele vai estar sempre Recebendo O outro lado da rede E vai sobrar para vocês aqui Branco e laranja Se for em 220 Se for em 220 Vocês vão ligar Branco com laranja Se for em 110 Aí vocês vão pegar Esse branco aqui E vão trazer aqui Para o amarelo Amarelo e branco juntos E rede E depois Laranja e azul Do outro lado E rede Como vocês sabem Nesse montinho aqui Vai entrar a fase E desse lado aqui Vai entrar Neutro O vermelho Vai pegar apenas o capacitor E o capacitor vai estar O outro lado dele Ligando nesse mesmo Montezinho aqui Que é Branco e amarelo Vocês podem voltar lá E ver aqui Na coisa aqui Então nós vamos Para o caderno aqui agora Então para que você Entenda melhor O que nós estamos falando Eu vou fazer aqui O que eu sempre faço Que é uma Uma bobinazinha aqui Olha E Pronto Então vou colocar aqui Também aqui O nosso protetor térmico Aqui O nosso protetor térmico Aqui com a Com o PT aqui em cima E vamos colocar aqui O nosso capacitor O capacitor Eu vou botar ele bem aqui O capacitor Eu poderia botar um redondinho aqui Um quadrado Alguma coisa Isso aqui é o símbolo Do capacitor Viu Vou botar aqui O nosso capacitor Então o que é Que nós temos ali Eu vou colocar aqui Cores Em posições Que dá para a gente Fazer um desenho Enxuto Sem muita Coisa Digamos que É Eu vou ligar Esse motor aqui Em 110-220 Só que eu vou utilizar Aquilo que vocês mais Encontram Por aí Em termos de chaves De ligação Em qualquer um outro modelo Já que o O O modelo É Da Domina Ele usa uma Configuração diferente Do Do Na chave 110-220 Nós vamos usar Uma mais usual Isso aqui é um polo Isso aqui é um polo Isso aqui é outro polo E as posições É uma posição que você joga para lá E uma posição que você joga para cá Por isso ela é chamada de dois polos E duas posições Então nós temos aqui Vamos trazer logo aqui para baixo Esse fio aqui Esse fio aqui É um fio marrom Não é Aquele que eu falei Que Que entra lá No Protetor térmico Ele é um fio marrom Marrom E ele vai retornar aqui Com outro fio marrom Fio marrom Isso aqui também é marrom Aqui eu estou escrevendo Até com letra maiúscula Letra minúscula aliás Então aqui O que é que nós vamos fazer aqui Vamos pegar logo aqui Nesse fio aqui Que no caso seria um fio amarelo Aqui é o fio amarelo Esse lado aqui da bobina Aqui Vamos trazer logo ele aqui Bem para baixo aqui Bem para baixo aqui Que é para não ter espaço Para Mas Esse fio aqui é amarelo Pronto Fio amarelo Pronto Então nós já estamos aqui com Com todos os nossos fios aqui Nós estamos com A fase entrando aqui Vamos dizer que a fase Já esteja ligada aqui Desse lado aqui Isso aqui é o cabo de entrada Mesmo aqui Aqui é o cabo de entrada Fase neutro aqui Fase neutro Fase Pronto Se nós estamos com Digamos Digamos neutro Entrando por aqui Já que o azul está desse lado aqui Mas vamos botar neutro aqui E faz desse lado aqui Não vai fazer Diferença nenhuma Então se nós estamos com Fase neutro Entrando aqui Nessa bobina aqui E estamos com ele aqui E vamos colocar logo o azul Ligado aqui Vamos fazer o seguinte Vamos pegar Esse Marrom aqui Vamos ligar aqui Certo Aí vamos trazer Pegar o vermelho aqui O azul aqui Esse aqui é um fio azul Vamos trazer ele E ligá-lo aqui Essa aqui é a nossa ligação Marrom Ligado com o azul Mas como nós estamos colocando a chave Então ele veio na chave também Então nós trouxemos o marrom Na chave E esse azul Poderia ser ligado aqui Em qualquer ponto Simplesmente pegar o marrom E o azul E ligar junto Aí nós vamos pegar aqui O nosso amarelo aqui O nosso fio amarelo O cabo que entrou aqui Ligado no fio amarelo Nós vamos entrar com ele também aqui Então nós entramos Com fase de um lado E neutro Do outro lado da chave Em polos diferentes Lembra que esse lado aqui É um polo Esse aqui é outro Esses polos aqui Não se misturam É Aí agora Para que a gente faça A emenda Desse fio para cá Daqui para cá Para que entre O neutro Ele Passe por essa bobina aqui E depois Passe por essa outra Para você ter 220 Note que a fase Já está passando aqui A fase já está aqui Pelo azul aqui Esse aqui é o fio azul Então a fase já está aí Bastava simplesmente Nós pegarmos Esses dois fios aqui E emendar no outro Entendeu? Pegar esses dois fios aqui E emendar no outro Então a gente já tinha Duas bobinas Em série Notem que se vocês Forem pegar um outro desenho Geralmente vocês vão pegar Esse fio aqui Entrando aqui E E esse fio aqui Não Você vai pegar Esse entrando aqui E esse outro entrando aqui Somente depois que você vê Uma ligação daqui Para esse outro lado aqui Na verdade é para Fazer você entender Que as bobinas São invertidas Na verdade O campo de bobina Ele não é invertido Porque cada campo desse aqui Ele já tem Quatro bobinas Deixa eu fazer aqui De um lado aqui Para vocês entenderem Aqui Ele é feito por quatro bobinas Essa bobina já vem aqui Essa aqui é a sombra Da minha mão Está batendo aqui Então deixa eu Acender a luz aqui Acendi a luz Para tirar um pouco Desse coisa aqui Então vocês notem Que a bobina Começando daqui Ela vai aqui Depois ela faz assim E a próxima bobina Já é enrolada aqui Cada grupo desse aqui É quatro bobinas Em cada grupo desse aqui Então ela fez aqui Ela veio aqui Fez assim Desceu O outro lado dela É isso aqui E depois Ela Ela veio aqui Entrou em cima E Deu a volta aqui Eceu por cima Pronto Entrou por baixo Deu a volta aqui Eceu Deixa eu botar aqui Quatro coisinhas aqui Para você entender melhor São quatro aqui Uma vai estar nesse sentido A outra vai estar nesse sentido A próxima vai estar nesse sentido E a outra Nesse sentido aqui Uma vai estar no sentido horário A próxima anti-horário Então seria isso aqui A bobina seria Dessa forma Vim aqui Ó Pá E essa aí Aqui por cima Aqui O que nós temos que fazer É pegar Uma outra bobina Que é igual a essa aqui Vamos fazer outra Igualzinha aqui Ó Vai estar na mesma posição lá E nós vamos Pá Entrar aqui Então aqui vocês já entenderam Que eu não preciso No desenho Colocar Uma entrada de energia aqui E a outra Eu colocar aqui Para mostrar Que essas bobinas Elas trabalham De forma invertida Uma em relação a outra Por quê? Porque eu tenho um grupo De quatro bobinas Em que Ela começando por baixo Ela vai sair Pela parte de cima Vamos ver Dizer em sentido horário E eu necessito Se ela está saindo Em sentido horário Eu vou necessitar De uma Que esteja em sentido Anti-horário Para eu dar a entrada nela Então qual é Que está em sentido Anti-horário Essa aqui Que é exatamente A que dá para o segmento Se eu tivesse desenhado Ela aqui na frente Aqui Lista aqui Então Ela vai vir para cá Que no caso Essa ponta aqui E essa São exatamente Essas duas aqui Isso aqui está representando Um grupo de quatro bobinas E não de apenas Uma bobina Para que eu pense Que uma está em sentido Anti-horário E a outra vai estar Em sentido horário Não Todas as duas foram Rebobinadas Da mesma forma No mesmo sentido Entre as quatro Elas que fizeram As suas coisas Então Vamos continuar aqui A luz do meu celular Apagou Porque está com a bateria fraca Para que eu faça Essa mudança aqui O que é que eu vou fazer Eu vou pegar Fio O fio que é Que é do terminal Da bobina Que começa com azul É exatamente o que É o fio Vamos olhar aqui Olhando aqui Na nossa Na nossa Nosso motor Azul com marrom Branco Nós vamos ver A parte do azul No caso Será o fio Branco Então Esse aqui É o nosso fio branco E nós Poderíamos Nós poderíamos Trazer ele para cá Para qualquer lado Aqui Se nós fôssemos Trabalhar apenas Com 220 volts Porque nós temos Essa Fechamento Zinho aqui É um dos Polos aqui Mas como nós Vamos trabalhar Também com 110 volts Aqui no mesmo Aparelho Então nós vamos Fazer o seguinte Nós vamos trazer ele Aqui Para esse outro Polo aqui Note que O O fio que dá Início a ele Aqui O início da bobina Está no Polo Vamos dizer No polo 1 Polo 1 e polo 2 Ou polo A e polo B E Nós trouxemos Dessa bobina aqui Nós trouxemos Para o lado 1 Aqui E o desse outro lado Aqui Nós vamos trazer Para cá Para o lado 1 Digamos que isso aqui Fosse a bobina 2 Que tivesse aqui Esse aqui é o fio branco Este é o fio branco Este é o fio branco Este é o fio branco E esse aqui É o nosso fio Laranja Pode estar aqui Fio branco Fio laranja Que são o centro das bobinas O que vai acontecer Aqui Quando o nosso A nossa chave Estiver batida Para esse lado aqui Para esse lado aqui Vai estar os dois Polos Estarão batidos Para Para o lado de cá Para nós Funcionarmos em 110 Esse lado aqui É o lado De 110 Se a chave Estiver batida Para cá Então vai acontecer O que? Essa bobina aqui Ela já está entrando Com o neutro aqui Vamos botar aqui O neutro aqui Ela já entrou O neutro desse lado Ela está apressando Do que? Da fase Então ela veio aqui Pá, pá, pá Veio para esse lado aqui Pá Bateu para esse lado aqui O que ela está encontrando? Ela está encontrando A fase aqui Está a fase bem aqui Embaixo aqui Está a fase bem Aqui embaixo Da mesma forma Esse fio azul Aqui Entrou a fase Por ele Ele está apressando De neutro Aqui no branco Então o fio branco Que veio para cá Veio para o lado Onde está entrando O neutro Bateu para cá Ele pegou o neutro Então Nós vamos ter fase Aqui Neutro aqui E nesse aqui Na segunda Nós vamos ter fase aqui E neutro aqui Ou seja São duas bobinas De 110 volts Cada uma De 110 volts Ligadas Em paralelo Agora Agora se eu for Trabalhar com elas Em 220 Espera aí Que eu ainda estou Com um capacitor E uma bobina Auxiliar aqui Se eu for Trabalhar com ela Em 220 O que é Que eu vou fazer? Eu vou precisar Colocar essas duas Aqui em série 110 mais 110 Em série Não é realmente Bobinas de 110 Mas vamos dizer Que seja 110 Talvez futuramente Você entenda O que não é 110 Aqui Mas nós podemos 110 Para ficar tudo Mais fácil Para você Se nós Batermos Cada polo Para esse lado Aqui Claro Quando a chave For Ela vai levar Os dois polos Junto Vai ligar Esse aqui Com esse E esse Com esse Então O fio branco Aqui Ele vai vir Vai passar Por aqui Por esse jump Da chave Vai subir Pela chapinha Da chave E vai vir Exatamente Para o fio Laranja Então vou estar Ligando fio Amarelo Com fio Laranja Entenderam Como é que funciona A mudança De 110 Para 220 No ventilador Pronto Agora nós temos Aqui a nossa Bobina auxiliar Aqui A nossa bobina auxiliar Ela tem o que? Ela tem um fio vermelho Que vai ligar No nosso capacitor Capacitor Eu poderia ter desenhado Aqui embaixo Para o desenho Ficar menos ardido Então nesse caso Eu vou desenhar E nós vamos guardar Aquele capacitor Aqui em cima Aqui para uma outra Oportunidade Vamos pegar Esse fio vermelho Aqui E vamos colocá-lo No capacitor Pronto Fio vermelho No capacitor Vamos botar somente VER Porque nós não temos Verde aqui Se a gente tivesse um verde A gente ia ter que botar Mais um M na frente Aí está sobrando Aqui do capacitor Um outro fio Aqui Que no caso É um fio preto Geralmente São fios pretos Mas pode ser Qualquer cor Dependendo do capacitor Que você tem aí Então esse fio Aqui É No nosso esquema Aqui Está dizendo Que Ele é ligado No fio Amarelo Aonde é que nós Temos um fio Amarelo Aqui O fio amarelo Nós temos Exatamente aqui Então Ele vai vir aqui E vai ligar Aqui nessa junção Aqui Para a gente não fazer Um montão de fechamento Dentro do ventilador A gente já vai Trazer ele exatamente Para um espaço Onde já está tendo Uma emenda Concorda comigo Eu concordo Então a nossa bobina Aqui De auxiliar aqui Já tem o amarelo Entrando No No capacitor Que no caso É o neutro Aí nós vamos Pressar de uma fase A fase Nós vamos pegar ela Sabe aonde Lá por dentro Do motor Esse fio aqui Ele não sai fora Do motor Mas lá por dentro Do motor Nós vamos ter que subir Com ele aqui Porque ele está Ligado por dentro Do motor Se ele estivesse ligado Por fora A gente trazia Aqui por baixo Aqui Ele está vindo E está ligando Exatamente No fio Laranja No fio laranja É onde ele está ligado Então ele está recebendo É Neutro Por esse lado aqui E quando ele tem Que receber a fase Ele vai receber A mesma fase Que está recebendo A bobina A segunda bobina Do nosso capacitor Aqui Aliás A segunda bobina Do nosso ventilador Então Se o capacitor Se o motor Está em 110 Ele está recebendo Neutro E fase já aqui A fase que ele recebeu Desse lado aqui Se ele vai para 220 Ele vai estar recebendo 110 do mesmo jeito Porque o 220 Que entrou Já amorteceu 110 volts aqui E chegou apenas 110 aqui Então a nossa bobina Aqui vai Funcionar apenas Com 110 Pegando neutro aqui Capacitor aqui Geralmente Quando você pega Esses motores Geralmente Essa bobina Aqui de 110 Ela tem sofrido Um pouco mais Porque Há uma sobrecarga Em cima dela Já que ela está Trabalhando com outra Bobina igual E mais a bobina Do capacitor Aqui sobre essa aqui Jogando mais tensão Em cima do 110 Aqui a gente Muitas vezes nota isso Quando a gente pega O multímetro Com o ventilador ligado E nós vamos fazer Esse teste Mais outros aparelhos Geralmente Essa bobina aqui Ao invés de ser ligada aqui Ela é ligada aqui Desse outro lado aqui Aqui no início Aqui no próprio 110 Porque são bobinas De 220 volts Então quando você Desliga Esse fio aqui Que nós vamos ter O nosso interruptor aqui Já que nós botamos Uma bolinha Vamos colocar Outra aqui Para nós mostrarmos Que O nosso Interruptor Está aqui Nesse ponto aqui Digamos Ele é Aqui que você liga E desliga O nosso aparelho Aqui na fase Ou então Nós vamos ter aqui Um É digamos Um Nós vamos ter aqui Um 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 dimmer Nós vamos ter Um dimmer Aqui que Que a gente Torcendo ele aqui Ele vai diminuir A entrada Nessa Nessa fase aqui E fazer com que o motor Gire mais lento Ou ainda Nós podemos ter Um Um dimmer Um outro tipo de dimmer Que é o do Qual é Que ele É um que tem aqui A plaquetazinha dele Sai É Três fios Entra um fio E sai dois Esses dois fios aqui É o seguinte Um é para quando o aparelho Está funcionando em Em 220 E o outro Para quando o aparelho Está ligado em 110 volts Em 110 volts Então ele Ele vai Ele tem a entrada aqui Que no caso seria Essa entrada aqui Da fase É Estaria por aqui E esse fio aqui De 220 Aqui Ele estaria Nesse ponto aqui Nesse ponto aqui De 220 Aqui Logo na entrada aqui Poderia ser aqui Poderia ser nesse ponto aqui E quando você Esse fio aqui Vamos botar logo ele aqui Ligado aonde No fio azul Vamos colocar esse aqui Como sendo ligado No fio azul E este fio aqui O de 110 Ele vai estar ligado Ele só vai entrar em operação Quando o nosso aparelho Então quando o nosso aparelho Estiver funcionando em 110 Esse fio aqui Ele vai estar ligado No Laranja Laranja Que é exatamente Esse fio aqui Esse fio aqui Ele vai estar ligado aqui Que até aqui no motor Quando você pega aqui Você vê aqui Que tem uma derivação Para o fio laranja Esse fio aqui Era o que Antigamente Ele estava ligado No No nosso Originalmente Nesse motor aqui Está aqui o laranja Aqui Por que acontece isso aqui Porque o O nosso dimmer Ele tem aqui Um Um diodo aqui Ele vai ter um diodo aqui Que só vai Deixar Tensão Ou Uma corrente suficiente Porque você sabe Que em 110 A corrente É mais alta Do que em 220 Então ele tem Dois diodos aqui Que esses diodos aqui Eles são Apropriados Para Qualquer corrente Aliás Um vai ser apropriado Para a corrente mais alta De 110 O outro vai ser apropriado Para a corrente mais baixa De 220 Por isso Isso para que não haja mudança Quando você estiver usando ele Em 110 Ou Em 220 Você sabe Quando você usa um aparelho Com dimmers comuns Em 110 volts Ele vai Ter a tendência De rodar mais lento Ou Quando você coloca ele Ele já está parado Quando você Começa a girar Você gira um pouco Para poder ele começar A girar Em 220 É diferente Muitas vezes Quando você Liga o aparelho O dimmer Já está Recebendo uma corrente Que O ventilador Já inicia um giro Que muitas vezes Você queria até Que fosse um pouco Mais lento Mas ele Não tem mais Como você abaixar Porque Ele já iniciou Em uma velocidade Mínima Mas com velocidade Enquanto que O mesmo ventilador Em 110 Você ia ligar ele E ia ter que girar um pouco O potenciômetro Ou o trimpote Para que Ele iniciasse Então para evitar isso Os ventiladores Domina Eles trazem Esse dimmer Que tem três fios Para que ele possa Funcionar Adequadamente Tanto em 110 Como em 220 volts Então espero que você Tenha gostado Do Da nossa Explanação Que foi Cansativa Mas que Se a gente Não cansar A gente não aprende nada Se você gostou Deixe seu like Se inscreva em nosso canal E tchau 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 Tchau